Número 1, que é o seu primeiro CD, o CD 1, número 1, vou louvar a Deus que é essa graça, que é o título nas asas do vento, o Espírito Santo de Deus nesta noite, quer curar feridas, o Espírito está dizendo, não é o fim, amém? O Espírito está dizendo, não é o fim, não acaba assim, eu vencer, meu Deus, vai me dar essa história, não é o fim, não, não acaba assim, vai chover, como uma chuva de vitória, o Espírito meu, o Espírito Santo, vai soltar o primeiro, te chamarão, todo sofrimento, toda essa louca, me faz você chorar, o Espírito teu, o Espírito Santo, vai cantar, vai nascer as odds, vai se detectar, ouvir nada prova, que eu te vi chorando, vai te levantar. E Deus vai ver E a chuva de bênção É antitemporal Pra fazer de você hoje Uma desigual Só a alegria De iluminar Mas Deus vai me acabar E a chuva de bênção Se eu ver a tua vida Se vai ter a vitória Vida a tua garantida Dá toda a tua mão assim O fim de Jesus Porque eu quero profetizar a vitória Sobra a tua vida E a chuva de bênção Sobra dentro do Espírito Sobra sobre este vale Desperta pela tua vida Mas de volta a vida Resistir a estação Sobra dentro do Espírito Sobra dentro do Espírito Sobra sobre este vale Desperta e pela sua morra Deus desperta e pela sua morra E cumprida a promessa da vida E o seu desperito Sobra sobre este vale Sobra sobre este vale Sobra na alma ferida Medida do sofrimento Sobra sobre este vale E volta E volta E volta Vamos agora Todo mal sorrir Nas cestas do vento Ele está sarando Ele está curando Ele está elevando Ele está 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 Sopra sobre este vale Desperta a esperança morta Deus vai ouvindo formas E cumprindo a promessa na tua vida Sopra, aleluia Sopra, Espírito Sopra, e vai cumprindo a tua promessa Sopra, Espírito Sopra, e vai cumprindo a tua promessa Aleluia Aleluia Louvado a noite do Senhor Jesus Adore, Senhoras, adore Aleluia Aleluia, aleluia a Deus Tem um hino no meu sede pastor Que é a história de Mefibosete Daquele menino